E estamos aqui pra mais um vídeo do canal da Família Rocha Vlog Gente, pela minha casa, vocês estão vendo aí que Toda descapelada, toda desconjuntada Estou aqui nos últimos detalhes da mudança Na verdade, nós já nos mudamos Mas não entregamos a casa que a gente morava, né? Porque a gente tá tirando tudo, galera Tem muita coisa pra tirar ainda Na verdade, esse quarto aqui já tá quase finalizado Só tem um colchão e alguns detalhezinhos aqui que eu vou ver O que que vai ser lixo? O que que tá acontecendo, gente? Aqui eu tenho os meus dois ajudantes Lucas Rocha E também tem a nossa vizinha, Manu Ué, Lucas, Manu E cadê a Manu Rocha? Tá no curso de inglês, gente Aqui na nossa cidade tem o curso de inglês que a Manu faz inglês O Lucas também faz Também tá? Que legal E aí, vocês conseguem trazer pra cá tudo isso? Não Só arrastar, gente Olha só Tudo brinquedo, gente Não tá pesado, gente Olha só Tá levinho Vocês comeram feijão hoje? Ih, pagou aqui Peraí Pronto Vamos deixar aqui E vamos lá embaixo ver como é que tá lá embaixo? Vamos lá Vamos descer, mostrar a cozinha Porque tem algumas coisas lá na cozinha E eu ainda tenho que fazer brigadeiro pra esse senhor, gente Nós já estamos morando na nossa casa Só que não tem armário Não tem nada, galera Hoje nós fechamos O contato com uma loja daqui da nossa cidade Que vai fazer todos os nossos planejados Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O nome da loja O link de vocês conhecerem Caso alguém que é daqui da região queira fazer Já tem aqui o contato Gente, olha só como é que tá a nossa cozinha Quer dizer, é a nossa não, né? Porque já não é a nossa mais Sabe isso daqui? O quê? Está escrito no livro do mundo Que é um príncipe Verdade Aqui, ó O grande príncipe O grande príncipe chegou Olha o sapo Será o príncipe ou o sapo? Sapo, sapo, sapo Não, volta Volta pra trabalhar E o que que é isso aqui, gente? Não perturbe Youtuber trabalhando Não perturbe É o quê? Não perturbe 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 Vocês entenderam o que que é, né? Não Não, vou querer, vou querer Vou guardar pregador Pra fechar o saco de arroz e feijão Gente, a geladeira vai ficar porque não é nossa O forno não é nosso O fogão não é nosso Só o que é A manzinha do céu é nossa Só o que é nosso Que tá aqui ainda São louças Olha como tá louças O que é isso? Eu tenho uma ideia O quê? É, pode ficar de brinde, né? Apesar que eu gosto desse prato aqui, ó Então esse prato aqui eu vou ter que levar Lava aí pra mim, Lucas Não Não se fazem filhos como o Andy, gente Ele não quer lavar o prato pra mim Vamos mostrar pra Manu hertar o que você sabe lavar louça Ih, Manu Lascou Não sabe lavar louça Manu sabe lavar louça? Então vambora Ai, 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 ai Quando eu era criança eu lavava louça Passava roupa Fazia de tudo Tia assim, ninguém quer não É mentira Eu vou falar a verdade Fala Não fazia nada Tchau Por que que é isso contra mim? Se vocês acham que eu fazia alguma coisa quando eu era criança Deixa aí nos comentários Que eu tenho certeza que todo mundo acha que eu fazia alguma coisa quando eu era criança É verdade Quer dizer, às vezes não Geladeira esvaziada com sucesso Tá tudo aqui dentro O Thiago vai pegar peso porque eu não posso pegar E agora nós vamos pra nossa casa Eu não posso pegar peso porque eu tenho preguiça de pegar peso Vamos lá, gente Vamos fazer então um brigadeiro Bem gostoso dessas crianças Porque tá quase nas férias E férias pede brigadeiro, pede brincadeira Brigadeiro, 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 brigadeiro Ai, eu tenho uma caixa surpresa lá pra mim pra mostrar pra vocês O que que você falou? Nada Eu, hein? Se é surpresa, como é que você sabe? Você não sabe de nada Ah, entendi Que isso, gente Esse é o homem do saco Aquele homem que passa na rua Que a gente fala pra pegar as criancinhas E aí, ó Homem do saco É muito verdade Será que é verdade? É nossa, gente Muito É verdadeiro igual o Papai Noel É Papai Noel existe, né? Sim Não existe, Manu Ué, sim ou não? Sim, claro Ué, gente Deixa nos comentários Papai Noel existe ou não? Se o Papai Noel não vai dar um presente Ah, o que é lugar? Nada Não existe, não existe Então vambora Vambora Que esse assunto tá ficando sério demais Já chegamos em casa E olha só o que eles estão fazendo, gente Comendo brigadeiro Nem deu tempo de mostrar pra vocês passo a passo Porque já ficou pronto E eles já estão devorando O Lucas, ó Pegou uma uvinha Tá mergulhando Mostra aí, Uva Como? Mostra aí, Uva Mostra aí, Lucas Olha só, gente Meio a meio saudável Saudável e não tão saudável Like, muito bom, ó Então eu quero ver esse prato limpinho Eu não fiz tudo Fiz só um pouquinho da latinha Pra não se empanturrarem de doce, né, gente? Claro E agora aqui, ó Eu vou sentar pra trabalhar um pouquinho aqui Vou enviar o vídeo de hoje No dia seguinte E no dia seguinte Estamos aqui, gente Seis e meia da manhã Nos arrumando Para ir pra escola Quer dizer, nos arrumando não, né? Arrumando a Manuzinha Que acabou de acordar, gente Olha só como que ela fica Quando acaba de acordar Oi, Manuela Bom dia Tudo bem? Dormiu bem? Muito bem E o Lucas Rocha Tá aqui sentindo um frio danado Eu não sei que frio é esse Que ele sente de manhã Porque o sol já está nascendo, galera Lá na fazendinha E aqui na casa da família Rocha também Mas esse cobertorzinho aqui Todos os dias de manhã Ele fica aqui, né, filho? Meu Deus E como hoje é sexta-feira É dia do brinquedo na escola A Manu escolheu a sua filha Helena Pra ir pra escola, gente Só que a Helena, Manu Tem que pentear o cabelo, hein? O cabelo dela tá muito despenteado Falando em pentear o cabelo Falta pentear o seu também Enquanto isso, gente A bagunça já está aqui, ó Instalada na sala Mas faz parte Toda manhã é a mesma coisa Então bora se arrumar pra escola? Ai, tá muito desanimado Vou perguntar de novo Bora se arrumar pra escola? Bora lá Alguns momentos depois E depois que as crianças foram pra escola Nós ficamos aqui fazendo as coisas na casa Ajeitamos um pouquinho Ajeitamos a sala Ajeitamos a cozinha Quer dizer, ajeitei, né? E o Thiago tá ajeitando ali fora, galera É bagunça que não acaba mais Porque a gente mudou Não tem nenhuma semana, né? Vai fazer uma semana Acho que amanhã Amanhã faz uma semana E como a gente não tem armário planejado Nenhum ainda, galera Fica essa bagunça total Aqui na nossa casa Hoje eu não vou fazer comida Porque é sexta-feira E como tá tudo bagunçado ainda Quanto menos bagunça, melhor Nós vamos almoçar Depois que pegaram as crianças Na escola junto com eles E, gente, acabou de chegar o rapaz Que vai colocar aqui o trilho da cortina Na nossa sala Olha só Ele vai botar aqui E eu acho que vai botar uma cortina provisória Ou um blackout provisório Porque a claridade tá muito grande aqui na sala Fica até ruim pra assistir televisão E eu vou fazer o tour completo pela casa No próximo vídeo Vocês vão ver o tour completo pela casa Não vai ser a casa já totalmente pronta Porque a gente tá fazendo os planejados Já fechamos com a empresa Que vai fazer o planejado aqui Da sala da cozinha Vai ficar lindo, gente Vai ficar lindo, lindo, lindo Vai lá no Instagram Que eu vou soltar nos stories Um videozinho De um pouquinho do projeto aqui Pra vocês verem, tá bom? Quem não segue a gente no Instagram Família Rocha Underline FR O Thiago não para um minuto Olha, é saco pra lá É bugigão que vai jogar Achei minha garrafa É mudança É hora das coisas Então eu tô começando a tirar umas coisas É um saco das caixas Pra desocupar o escritório Que hoje eu vou montar o armário do escritório Que chegou Sério? Ah, eu vou mostrar um pouquinho pro pessoal Se você é bom nisso Gente, se vocês querem ver o Thiago montando aqui Se é que vai acabar hoje, né? Essa montação toda Deixa aí nos comentários Ó, o rapaz da cortina chegou Vai lá Dessepcionar as pessoas Entendeu? Eu faço Não repara a bagunça Gente, vou mostrar só um pouquinho da bagunça aqui do escritório Pra vocês sentirem Como que tá a situação aqui Olha isso aqui, galera Quem já passou por mudança aí, gente? Bota aí nos comentários Em quanto tempo vocês terminaram pra ajeitar tudo? Nós já passamos por mudança Uma, duas, três, quatro vezes E sempre é assim, gente Quanto mais a gente muda A gente mais tem tralha A gente joga um bocado de coisa fora Mas no final dá tudo certo Eu acredito que a gente vai demorar aqui uns dois meses Mais ou menos pra acertar tudo isso Mas vai dar tudo certo E o Thiago vai ter que tirar tudo do lugar, galera Olha o que ele tá fazendo O tapete chegou ontem da lavagem E ele já tá tirando Por quê? Os rapazes da cortina chegaram Olha isso É um blackout provisório Porque a nossa cortina vai demorar Acho que um mês mais ou menos Pra ficar pronta Fizemos sobre medida aqui Pra casa toda, na verdade Fizemos aqui Fizemos pra aqui Pra essa porta grandona aqui Pra cozinha Enfim, pra casa toda E o Thiago vai ter que arrastar tudo Porque vai furar ali Vai sujar E vai fazer aquela melecança toda Então Rasta o bambu pra cá Será que o Thiago consegue Rastar o bambu pra cá, gente? Eu consigo sozinha Vamos ver se ele vai conseguir Bota Bota ele fora Depois eu arrumo um lugar pra botar Passando alguns momentos Algumas horas Chegamos em casa agora As crianças voltaram da escola Olha só o que nós encontramos aqui Vem cá, Lucas A sua bateria Só que eu tenho uma triste notícia Pra te dar Bota aqui pra ela, papai A borboleta Tem uma triste notícia pra te dar Qual? Não tem espaço pra sua bateria Nessa casa A gente vai ter que botar ela Fora Ou vender E agora? Olha a borboleta, gente A borboleta chegou Ué Ih, então a notícia triste é pra ele E aí, o que você vai fazer? Tem que ser pra um cantinho aí pra guardar ela Ah, nessa casa aqui não vai ter não Porque ela é bem menor que a outra Será, gente? Tudo aqui, ó Tá sem espaço pra guardar Então, olha só Vamos entrar Porque tem uma surpresa pra vocês Vamos ver se vocês vão gostar A surpresa que tem aqui dentro, hein? O que será que eles vão achar De diferente nessa casa? De quando eles saíram Quando eles estão voltando da escola? O que é isso? Ih, o sofá tá do lado errado Tem algo diferente Olha isso Ué A cortina encolheu, Thiago Gente do céu A cortina encolheu Ô Thiago, você não mediu certo A janela Meu Deus Vai ter que ligar pra reclamar Meu Deus do céu A gente saiu Deixou os moços aqui Colocando a cortina E quando a gente chega A cortina tá assim Não acredito nisso Tem alguma coisa escrita aqui, olha Comprido Tá, esse é comprido Mas esse aqui não é E agora? O que que você vai fazer, Thiago? A gente vai falar a verdade Então fala, então você Esse aqui é o provisório A provisória Enquanto estão fabricando E depois efetivo Só pra gente Não ficar com aquela quantidade É isso mesmo, ó A menina da cortina Falou que ia botar só um provisório aqui Dois dias Porque ela já vinha aqui Na semana que vem Só pra não ficar muito exposto Aqui, o sol Mas, 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 mas Por favor Eu tenho um presente pra você E pra Lago A mesa do computador chegou É aqui, menino Tá aqui Tá achando que eu já montei Eu tenho que se montar aí, não Tá aqui Tá aqui no chão Ó Tá lá na porta, ó O Thiago teve que tirar aqui o tapete Vocês viram Agora a gente vai colocar no lugar Vamos varrer aqui Limpar e colocar no lugar Aqui tá a mesa do computador Aqui é a mesa não enroxa E o armado não enroxa De escritório Nossa O meu não chegou É o mesmo, mas não chegou Não chegou? Não, mas pode ficar pra você Porque o trabalho fica pra você Ele falou que é pra mim Pra eu trabalhar, né? Não, era só pra você Ah, não Pode me dar preferência em outras coisas Eu prefiro Já chegou? Já chegou? Então, galera Nós vamos ficando por aqui Esse foi o vlog Eu espero que vocês tenham gostado Vamos fazer um vlog Depois de mostrando a casa toda Pra vocês conhecerem É claro que ela não tá prontinha Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês Cada processo Cada armário que a gente colocar Então, continue aqui com a gente Se você não for inscrito Se inscreva no canal Um super beijo E até o próximo vlog Até Tchau 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 Tchau